Olá, fã da tecnologia móvel! Estamos de volta com mais um teste de autonomia, desta vez é o G-Mini Pro da Ulefone que enfrenta os desafios da bancada do TudoCelular. Um dispositivo com tela de 5,5 polegadas, plataforma MediaTek Helio X27 e bateria de 3.680 mAh. Será que ela dura bastante? Eu sou Wesley Moraes e te respondo esta pergunta logo após a vinheta. Já aproveita esse momento para seguir o canal, marcar o alerta para não perder as próximas publicações, dar um like e comenta com dúvidas ou sugestões. Acompanhando o G-Mini Pro está um adaptador com saídas de 5, 7 ou 9 volts a 2 amperes ou 12 volts a 1,5 amperes. Com a bateria de 3.680 mAh, nós conseguimos 9% de carga após 10 minutos, 13% após 15 minutos, 26% após meia hora, metade da carga da bateria após 1 hora e 100% de carga após 2 horas e 15 minutos. Depois da primeira carga na bateria, fomos conferir quanto tempo de reprodução de vídeo o G-Mini Pro suporta até que fique sem energia. Com o brilho da tela em 200 lux, o padrão do teste de autonomia do TudoCelular, nós vimos um consumo de quase 30% após 2 horas e meia. A carga caiu para 39% após pouco mais de 5 horas, foi para 25% após 6 horas e meia, chegando a 1% após 8 horas e 43 minutos, para finalmente morrer após 8 horas e 46 minutos. No terceiro teste, conferimos quanto tempo o G-Mini Pro fica ligado gravando vídeos Full HD com a câmera traseira dual. Após 2 horas, vemos quase metade da carga ir embora, chegando a 10% após 4 horas, para finalmente desligar após quase 4 horas e meia. Mesmo que seja um recurso cada vez menos usado, também testamos quanto tempo de chamadas de voz é possível realizar com uma carga no G-Mini Pro. Após 6 horas e consumo de quase metade da carga da bateria, deu para deduzir o tempo total que ela iria suportar. Chegamos a 11 horas e 25 minutos com 2% de carga e o aparelho desligou após 11 horas e 33 minutos de chamadas. Fechamos a bateria de testes com chamadas em vídeo via Skype em uma rede Wi-Fi. O G-Mini Pro conseguiu 50% da carga após 2 horas, caindo para 20% após 3 horas de uso, para finalmente desligar após 3 horas e 46 minutos. Resumindo todos os resultados, temos os seguintes dados. A recarga completa da bateria de 3.680 mAh do G-Mini Pro é feita em 2 horas e 15 minutos. Com a carga completa, é possível reproduzir vídeos por 8 horas e 46 minutos, ou gravar vídeos por 4 horas e 27 minutos, ou realizar chamadas de voz por 11 horas e 33 minutos, ou ainda vídeo chamadas por 3 horas e 46 minutos. Para uma bateria grande, em um dispositivo com um Android 7 no lugar puro, esperávamos uma autonomia muito melhor. Parece que a plataforma MediaTek Helio X27 não conseguiu gerenciar muito bem o consumo de energia. Servindo de comparação, temos o Moto Z 2 Play com a bateria de 3.000 mAh e a plataforma Snapdragon 626, que conseguiu o dobro em praticamente todos os resultados do G-Mini, ficando próximos aí um do outro apenas nos resultados de gravação de vídeos. E o valor do smartphone da Ulefone, mesmo importando, não fica tão baixo do que a solução da Motorola. De qualquer forma, ainda vamos ter o teste de desempenho, comparativo de tela e de câmera, para poder falar melhor do conjunto do G-Mini Pro. E você está convidado para clicar nos cards aí em cima na tela para conferir o teste simulando o uso real durante todo um dia com o Ulefone G-Mini Pro, utilizando jogos e outras tarefas, além de um passo a passo para importação via GearBest. Obrigado por fazer parte da família TudoCelular, se inscreve no canal e não esquece, dá like! Obrigado por assistir!